Não posso, não posso ficar na cama, eu ficaria louca. Acho que não faz mal eu fazer um pouquinho de compras. Eu não te reconheço. E não vai me reconhecer mesmo? Nunca mais! Se por essa negligência, imbecil você perder o meu filho... Eu vou te odiar para sempre. Foi bem claro! Ai... Senhora, o que tem? Qual é o problema? É uma dor horrível. Quer que eu chame alguém? Não, não, não... Sim, sim, por favor! Quem? Uma ambulância! Uma ambulância! Ah! 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 Angela... Você é uma grande mulher! E você? Nós! Um grande homem! E eu tô sentindo que eu te amo! Ah! 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 Ah... Ah! 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 Algo! Eu estou no Hospital do Bosque. Por favor, vem. É urgente. Onde o que foi? Eu fui fazer compras num shopping, Angela. E de repente eu senti uma dor horrível. Ainda bem que me trouxeram numa ambulância para a emergência desse hospital. Espera aí, mas você já avisou o Roberto? Não, 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 por favor, o Roberto não. Ele não pode saber de nada. Senhora. O que houve, doutor? A placenta descolou. O que significa isso? O feto não vive mais, senhora. Não, 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 Angela. Não. Não. Não, não. O que você vai fazer, Rosana? Eu não sei. Não sei. Se o Roberto descobrir que eu perdi o bebê por ter ido ao shopping, Angela, ele vai ficar muito zangado. Provavelmente ele até termine pra sempre comigo. Olha, pela primeira vez, desde que eu te conheço, eu posso dizer que você é uma idiota. Ai! Olha. O quê? O Roberto não deve saber de nada. Entendido? Mas como não deve saber de nada? Vai fingir que continua grávida? Claro que sim. Cale-se. Cale-se. Cale-se, Angela. Bom dia, senhora. Ah, bom dia, doutor. Eu preciso ir pra casa o mais rápido possível, por favor. Eu sinto muito, mas eu tenho que fazer uma raspagem para remover o que resta da placenta, evitando assim o risco de infecção. Rosana, você ficou maluca? Rosana acabou de ser operada. Que se dane. Eu tenho que chegar em casa antes que o Roberto... Não, senhora. Não, porque isso vai te fazer mal, Rose. Que isso? Ficou louca? Não me importa. Solta isso! Você tá louca. Estou louca. Rosana, você tá louca. Sim, estou louca. Me deixa em paz. Me deixa.